Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha os vídeos Bom dia gente, estou aqui em Oliveira, na Paraíba, viu? Oliveira é perto de Campina Grande, fica mais ou menos uns 40 quilômetros de Campina Grande 40 e 50 Vou mostrar as criação, tem uma bezerrada aqui Olha os pita aqui, dormindo igual o meu lá, dormindo em cima dos bezerros E aí, tudo bom Flavinho? Vem aqui mais perto um pouco Tem cachorro brabo por aqui, não? Tenho Aí agora tu vai fazer o que agora? Vou dar para comer umas criação que está dando um leite mais pouco Sei Vou entrar aqui, Luiz No total são quantas cabras? Papai, eu acho que entre tudo, cabra e cabida, eu acho que chega uns 50 Uns 50? É Eu estou dando para comer essas que eu leio que está mais pouco Eu sei comer Eu estou concentrado de manhã, sei, antes de só dar para o certo Você entra aqui para olhar, olha O menino vai colocar também a ração É, teu irmão é? Ele não, é amigo É Como é teu nome? Darlan Darlan, eu estou sobrinho com esse nome Aí qual é a ração que tu dá a eles? É torta, falher de milho, trigo e soja Isso aí É o natural daqui, né? É, para produzir um leite É É pouca a criação, não é? Para comer esse não Mas dá trabalho demais, bode Dá Esse aqui já é um bocado de serviço A coberturazinha é boa, hein? Tem um bolo aqui, Angus É, um agronubiano Eu tenho um parecido com esse, só que o meu era um pouquinho maior Esse aí está na segunda muda É, porque é no Vinda também? Registrado ele Registrado? É Eu ia comprar aquele de João do Ó Mas eles se amarraram com besteirinha Foi Aí eu desisti Venderam, foi? Venderam Aquele lá, eu tenho uma cabrita fia dele, que é da cabra de vidro Aí eu comprei esse cabrita também, que vem de Santo André Quatro meses Amuxiado agora há pouco tempo, por formiga Isso aí, o pai de pavo O pai de pavo Amuxiou Aí no caso, porque depois tu tira esse e coloca isso aí? É Isso aqui vai cruzar com as filhas disso Estou entendendo Para não misturar a genética, né? É Tudo Gente que eu conheci no seu canal João do Ó, formiga Tu não conhecia em João do Ó não? Conheci assim de falar, aquele vaqueiro, via ele aqui com a cara rasgada, nossa pegadinha Põe na praça Mas aquele é ele que se enfrega nos pavos para arranhar Será? Poxa, João do Ó, tem que ir lá em João do Ó essa semana Aí aqui a gente também está querendo conversar com o negócio de cabra de leite Isso aí Aí estamos Assim para colocar lá nos projetos, né? Aí eu comprei uma sandezinha novinha, tem 3 meses só daqui Paga as quantas nela ainda? Paguei 300 reais É Aí tem essa Tem que se arrasca Tá aqui também Alpino-americana Eu estou Paga as quantas ainda? Pode falar Foi o meu preço Foi o meu preço Foi o meu preço Foi o meu de junta É, o cara é difícil arrumar, viu? É E agora está O seu Paulo Dér Ele é o pioneiro lá de cabra de leiteiro O cara começou lá Ele deu uma vitro Mas já deu cria Mas foge direto Foge lá para João do Ó Não, o bolo do cobre tem que ter cerca Paciência E Ela nunca foi Nunca foi dada a ração não Estimulada E ela Quando é trancada Ela dava mais de um litro Parece que se eu não me engano Ter um dia já deu quase dois litros Esse ano aqui A criação sempre foi boa de leite Essa cabra aqui Pariu três cabris Em fevereiro desse ano Ela pariu três cabris Foi Deu leite aos três Tranquilo Já esse ano está mais fraco Ela pariu dois Pariu esse E pariu esse outro amarelinho Os outros três Essa daqui Ela pariu em fevereiro três Em fevereiro pariu três Essa Esse daqui Esse bolinho E essa cabriquinha Aí agora pariu quantos? Pariu dois agora No mesmo ano Porque Estou entendendo Vá Tanto né É Conhecer com os vizinhos Todo canto é cheio Lá no menino Que eu vou filmar depois Nasceu um bocado de cabrita aleijada Aí Juninho Essa aqui é Juninho Que eu filmo lá Juninho é um Que Esse nasceu um bocado de cabrita aleijada Eu estou falando com ele direto Porque disse que quando tiver uns cabrita lá Vai me arrumar Essa cabra é tudo atrás É cabra de leite Cabrita angle aqui Foi de neto e cuscuz Essa aqui? Sim Foi três Foi essa Foi aquela manchadinha Aquela vermelha Aí solta No mato Eu dou um Concentrado a essas Que estão paridas De dois assim Estão mais fracos Que nem aquela dali Aquela pretinha ali Aí Solta Solta tardizinho Deixa uns cabrita Trancado Corta uma palminha Dá uma concentradinha aqui a eles E Quando é tardizinho Volta tudo Aí pro pessoal entender Teu nome é Flavinho, né? É, meu nome é Flavinho O pessoal aqui A gente só me chama de Flavinho É, dá no mesmo Agora depois o cara vai poder apanhar Os bodos dessa raça aqui Aquela que Juninho tem lá Como é o nome dela? Eu acho que é A Hoje, né? É bom Isso aqui Eu não sei qual é o melhor dos dois não Mas pelo que esse criador experiente Cria mais aquela raça, né? Não, é porque é assim O seguinte A longa guanubiana É uma raça muito boa de leite Se você ver uma cabra dessa Que eu falei E pariu cinco cabritos no ano Ela dá muito leite Se você tirar os cabritos E fosse tirar o leite dela Você conseguiria tirar Só que a lactação dela é mais curta Se uma cabra Uma sunny dessa Dá uma lactação de Oito meses Uma dessas daqui Só vai dar seis meses Cinco meses De leite Formiga explicou assim também Porque Eu converso muito com o Pablo Ele me explicou muito Porque é que nem vaca É uma genética, né? Aqui é como se fossem as holandeses As gilandas Tem delas que Lá eu mesmo Delas que dá cria lá Passa um ano e meio Dando leite E não seca não É Não, e se estimular mesmo Se você não deixar cruzar Tem vaca que é boa de leite Portanto, lá em Janduó Uma cabra boa Ela em Janduó Deu dar leite demais Mas quando for com três meses Ela já saca Vai diminuindo o leite rápido Entendeu? Os cabritos Estão tudo meio assim Meio fraquinhos Eu dou até um leitinho Na mamadeira Para dar uma reforçada Porque o leite Esse ano foi Foi até bom de inverno O leite foi pouco Da criação É que eu estou notando Que os pastos daqui É nascendo muito aquela Marva que eles chamam Não nasce capim A gente tem uma capoeira Que a gente sempre Aluga o cercado Para botar É muita marva É, acaba tem que arar E plantar outro tipo De capim Que seja bom Para a cabra A leteira Eu tenho um colega Que está estudando Para engenharia Ele falou Que a marva Tem um motivo De ela nascer Quando o sol Está muito fraco Ela vem Para ir morrendo E fortalecendo o solo Ele disse que talvez Com uma adubação Bem feita Ninguém aduba aqui Com calcário Ninguém aduba capoeira Eu não conheço Nem as palmas Não querem adubar Não é verdade? É verdade As palmas botam assim Adubo com estrumo de vaca Mas o certo É usar os dois Como é que chama aquele adubo? Adubo químico é? É o adubo químico Tem um adubo com orelha Tem um adubo com calcário Tem um adubo com calcário O pessoal não utiliza adubar Nem palmas Nem nada É muito pouco E só usa o O estrum mesmo Eu vou pegando da criação Colocando ali no daivaca Colocando no daivaca Os meninos vão levando com a carroça E colocando na palma Aí no momento Não está começando a tirar a letra ainda não De que? De cabra? Não, de cabra não Porque aqui a gente está Com a dificuldade no tanque Sim Porque Paulo lá foi Pioneiro, né? Assim Assim Paulo Paulo Delo Eu digo assim Que é pioneiro Porque quem me disse Foi formilha Só que o seguinte Aí Paulo como é um cabra novo É correndo Organizando essas coisas Não Estava até dizendo Paulo Delo É Além de ser um Uma inspiração De paciência Criador Superação, né rapaz Que a gente vê Paulo Delo Daquela idade Não é nem a idade não Ele é novo O negócio é A saúde, né? A saúde daquela perna dele, né? E ele já está bonzinho, né? Tu viu? Hoje está daquele jeito Porque eu assisti os vídeos Ele andando com o armuleto Agora sem o armuleto Eu até repostei um hoje É porque tem muita força De vontade Se não tiver Não vai não Até para a saúde Deus ajuda Aqui é o que Nesse coxinho aqui Sal mineral É, a suporte Sal mineral Está acabando Tem que limpar Bota nos dois coxinhos Porque elas não ficam Muito trancadas não Não tem Deixa uma água aí Um sal A coxinha Eu vou cortar A palminha já já Para colocar Só para os cabritos As cabras eu solto Os cabritos ficam Sim Aí tu solta mais ou menos Que horas? Eu solto Normalmente Cinco e meia Seis horas eu solto Sim Do esse concentrado E solto Bom, está aqui Vamos comendo concentrado, né? É, estou comendo aí Aí por enquanto Tu vai cortar a palma agora? É, vou cortar uma palminha Para os cabritos que fica Sim Depois nós vamos mostrar As vacas depois Tem um capimzão ali plantado Um jumento aqui lá Como é que é, Tarrado? Falando Essa cabra aqui E aquela vermelha lá É do meu pai Mas elas Mesmo assim Aleijadas assim Quase que morrem Foi o que nela, hein? Foi uma bicheira Que deu na perna Meu pai achou já Quase morta Num cercado Os urubus já rodeando Ele trouxe para casa Ajeitou Ficou Ela ficou deficiente Nessa perna Mas todo ano Dois cabritos Ou quatro Assim, dividido Nenu Eu sei Os cabritos dela estão aqui Agora é minha véia, não é ela? É véia É véia já Ela é Nasci de criada aqui Mas ela Esses cabritinha aí é dela Esses cabritinha aqui É, ela é boa de leite Ela Sempre E aqui é a palmuleira Do elefante É Essa comum É Ela é da coxunilha É Eu até mandei umas Para o cara Para Minas Gerais É, Paulo Aí eu não vou mandar Dessa não Porque essa aqui Já vai com a coxunilha Na raiz A gente tem um rapaz aqui Que é um Miso-tecnista Que acompanha a gente Falou que é uma palma muito boa Se voltasse, era bom Ter ela Mas que A produção dessa daqui Não se compara não Não, os caras desistam Não, os caras desistam Ela fica calada Para não discutir Não tem lógica não Plante um pé Pega essa aí Pega essa aqui Essa aqui Que dá coxunilha Olha, ela cresce fininha Agora você planta uma folha Dessa aí E uma folha dessa E bota remédio Para coxunilha Para não matar uma folha Aí você vai Com dois anos Você pesa os pés Para você ver A lapada é grande A gente tem que ir Para frente Não é para trás Não O ruim Dessa daqui É porque não tem fruta É só orelha do elefante Agora essa aí Tem fruta A melhor fruta Que eu já vi É dessas aí E o espinho Acaba resolve Com luva É, né Mas João do Homem Não usa nem luva Nem nada É, mas Arrmão do João do Homem Pode comparar Com a de nós não, né Pode João do Homem É homem igual a nós Só que João do Homem Tem uma coisa mais Do que nós Coragem É só nós ter coragem Também Ali é Que a gente tem Que se inspirar No homem daquele É, porque ele é Um homem de coragem Trabalhador Honesto É filho de João do Homem É filho do meu pai É sítio Aquela vida ali Meu pai só não é Dançarino Daquele jeito Porque João do Homem É dançarino João do Homem Não é rapaz Dança demais Pois é João do Homem É exemplo de homem Honesto Trabalhador Não tem frescura Rapaz Um dia Olha Uma vaca pisou no pé dele De bota E rodou em cima Uma vaca muito grande Que já rasgou o dedo dele Abriu a banda Do dedão grande Nós fomos para a pega de bota Lá no Floriano Lá em Arodo João do Homem João do Homem Estava sem cavalo Que o dele tinha adoecido João do Homem Botou o pé Com uma ferida Dentro da bota E andou mais O dia todinho Ponto ali Eu podia aguentar Para não Para não fazer vergonha Sabe E João do Homem Andou de pé O dia todinho Com aquele dedão aberto Dentro daquela bota Não é todo mundo Que aguenta não Agora tem que Não é só se inspirar nele Tem que seguir O homem daquele mesmo E a gente trabalha o dia todinho De noite ainda vai para um forró Dança a noite todinha Eu fico até brincando Que as vezes eu acho Que daqui para frente Ou já muito antes Não nasce mais homem Igual o João do Homem O meu pai Nasce mais pouquinho Mais nasce É difícil Pouquinho mais nasce É porque tem um menino Que nem Juninho Que tem força de vontade Coragem O pessoal que eu venho acompanhando Janduã Janduã é nojentinha Eu até tenho que ir lá Essa semana Já faz dias que eu fui lá Eu falo com o menino Com o Neto Com você Neto e João Marco João Marco A gente está fazendo Um manejo ali A gente está separando As cabras dos cabritos Que soltam as cabras Aqui são os cabritos Porque para machado Ela vem para casa Procurar os cabritos Aí fica mais fácil Coçou um lado Agora está coçando o outro Olha aí Vamos soltar agora a cabraria Para dar minha puteira Agora ele pode embalar Acho que eu vou lá Botar ele saindo Né Vamos sair agora 5 e pouco da manhã Aí o pastor de cabra Flavinho Agora tem que ser muito filho de arame Para não estar passando Né Flavinho É Não filho de arame Bicho esticado 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 Com o rica No meio Mas ela não passa não Passa não É porque é Mas agora for o bode Mesmo aqueles bode De solta Não tem arame Não né Não tem um sem vergonha Se o arame for frouxinho Eles quer passar O bode não tem jeito nenhum Pode ir E agora nós arrumamos o próximo vídeo Né Vamos agora arreitar os cabritos Né Vamos dar uma palminha Para você trazer para os cabritos Delas Que ficarem Que eu deixo trancado Para elas poderem voltar Tardezinha Pronto Vê que esse homem aqui É o rapaz que investe Em Naldo Mentiroso da feira Eu tenho até que Manda um jodadinho Para ele Manda uma macaca Para a mulher dele Dar uma surra nele E valeu E fiquem todos com Deus E vamos ouvir Agora dos cabritos Fui Bom dia gente Eu estou aqui Numa loja Que vende material De construção Material Para construir Casa Prédio Vou mostrar a vocês aqui Aqui Vou mostrar o nome da loja É aqui no Chico Pereira Em Solidade na Paraíba Aqui o telefone O nome da loja Olha gente Esse carro ali É para fazer a entrega Você comprando cimento Ferro Vai nessa caminhoneta Olha aí Bom dia Bom dia Como é teu nome? Tiago 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 aqui é o bairro Chico Pereira Chico Pereira Solidade Solidade Aqui vende quase tudo Tudo nunca tem Tudo tem um pouco Deixa eu mostrar aqui É a parte elétrica aqui Tomada, interruptor, lâmpada Pio Aí a parte de ferragens Vem até aqui Tem pia Tem sanitário Aqui vem a parte de cimento Água massa Arga massa Arga massa Parte hidráulica aqui Parte hidráulica É conexão Delicando né Pois é gente Quem ir embora aqui Soldado Quiser vir aqui Meu próximo amigo Cabo Macho É perto da oficina de Cabo Macho né Isso Por nada de lá As ferragens Toma Um caixa aqui Essa aqui o povo não tá gostando muito não Visse De pá É só assim É porque esse cabelo Tem que tá tudo atrás de travador E não tá arrumando Ferragem Ferragem Massa 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 Aqui tem Marreta de borracha Tem Tem tudo aqui Tem luva Tem nível né É Esquadro Colher de pedreiro Mesmo o nome da loja Mais Assim tu Mais uma vez aí É CK Oliveira Construção Aí tu tem usado e decorado É 996 18 35 46 Em solidário Na Paraíba No Chico Pereira Isso Pois é gente Quem quiser Vem aqui No Chico Pereira Viu Tem cavador Aí você vem aqui Tem de tudo Sim Tiago Para finalizar o vídeo Qual os horários que é aberto Os dias É De segunda a sábado O horário de atendimento É de sete da manhã A meio dia De uma da tarde A cinco e meia da tarde De segunda a sábado De segunda a sábado E valeu Muito obrigado Muito obrigado E fiquem todos com Deus Valeu Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like E compartilhe os vídeos Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like E compartilhe os vídeos E conhecimentos E compartilhe os vídeos A CIDADE NO BRASIL